Será que o FIMI X8 TEL realmente chega a 10 km? Só tem uma forma de descobrir e é o que nós vamos fazer agora Vamos testar e ver o que esse garoto consegue entregar pra gente na prática E vocês, vem comigo, bora! E lá vai o monstro galera! Já está a quase 300 metros de distância Vamos focar naquela serra lá na frente Pra que fique mais fácil aqui o apontamento do rádio controle E vamos ver até onde esse garoto consegue chegar Enquanto ele vai se afastando Eu vou subir ali para uma posição melhor pra esconder do sol Galerinha, já deixe seu like aí Se inscreva no canal se você não for inscrito Aqui nesse canal eu sempre mostro os testes com os drones Pra mostrar pra vocês o desempenho real desses garotos E assim você pode analisar e decidir se vale a pena ou não investir naquele modelo Deixa eu subir ele agora um pouquinho mais Já está a mais de um quilômetro de distância Vamos aqui a uns 30 metros de altura E aí a gente vê até onde ele chega a essa altura de 30 metros Beleza! Garoto está aqui com a câmera configurada pra 4K 30fps Por enquanto não vou colocar pra gravar Porque a intenção aqui é que ele economize o máximo de bateria possível Pra transmissão e pra ir e retornar, tá galera? Ó, o sinal deu uma amarelada Avermelhou Não tá nem a 1,5km garoto Não é possível Ih galera, o sinal já tá vermelho Será que não vai nem chegar nos 6km galera? Nem nos 3km que os outros drones já entregaram aqui? Não é possível aí Ele tá dando uma variadinha Deixa eu ajustar aqui a direção do garoto Jogar ele um pouquinho pra direita E ajustando aqui a direção Pra gente manter o foco na serra lá na frente, pessoal 1,7km E o drone já está com o sinal ali pipocando, galera Ó, o rádio controle apontado aqui na direção Em que o drone está E o sinal deu uma pipocada Deixa eu ajustar aqui as antenas Ó, o FIM Mini 3 nesse local foi tranquilo, viu pessoal? Nós chegamos ao quê? 6, 7km mais ou menos Não lembro agora de cabeça Mas foi de boa Sem perder sinal Sem nada E tranquilo Ó, agora o X8 1TL tá Está a 2km de distância E já tá dando uma amarelada aqui no sinal O FIM Mini 3 tá com sinal melhor, viu? Deixa eu ajustar aqui as antenas Pra ver se a gente consegue Melhorar a qualidade da transmissão Não esperava essa dificuldade O X8 1TL não, viu pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês Que ele está configurado Pra 5.8 GHz, tá? Olha aí, está marcado 5.8 Depois que ele decola Ele não aceita mais a gente fazer a mudança Ah, Marcos, é por isso 2.4 é melhor Ah, é? Dá uma olhada nisso aí Eu já testei 2.4 também, viu? Olha aí, como é que foi? Chegou mais ou menos Essa mesma distância aqui E o bicho já estava pipocando Por isso eu retornei aqui Pra gente testar em 5.8 Pra gente ver como que ficaria a qualidade Eu achei que era porque o 5.8 Tinha uma potência maior na transmissão E a gente conseguiria um pouco mais longe Mas olha aí Está pipocando também 3km Drone a 30 metros de altura Deixa eu descer aqui o gimbal um pouquinho Pelo menos delay na transmissão não tem Mas eu esperava um pouco mais, galera Esperava que ele chegaria nos 3km aqui Com sinal cheio, tá? Topado O Filme X8 Pro passou aqui Sem nem sentir diferença nenhuma Já deixou o seu like? Se não deixou, essa é a hora Não perca tempo Deixa um like aí pra dar uma força E também se inscreva no canal Se você não for inscrito Aqui você vai ver testes reais com os drones Mostrando pra vocês sempre Os pontos positivos, pontos negativos A realidade Pra que você possa analisar e decidir Se vale a pena ou não Investir naquele modelo que você está de olho Então, desça a moral aí pro canal Se inscreva Deixe seu like Comente aí embaixo também O que você achou do teste Que eu estou realizando Comente aí o que você achou do equipamento Do nosso review aqui Tem alguma dica? Ah, melhore nisso Melhore naquilo Ah, você está fazendo tal coisa Que eu não estou gostando Comente aí Pra gente estar melhorando Cada dia mais Beleza? Bora em frente galera 7.400 metros 63% de carga O bichão começou a dar umas pipocadas aqui Vou subir então Perdeu a conexão Perdeu a conexão E eu estou com o stick pra frente pessoal Vou finalizar aqui E deixar ele iniciar o retorno galera Poderia ter iniciado a gravação de vídeo Acabei não me lembrando disso Estava conversando com vocês Vacilei Está aí ó Um comentário pra vocês fazerem Presta atenção No vídeo No teste E pare de ficar conversando com a gente Comente aí galera Vamos ver se o bichão Volta a conexão Ó Já virou de frente O Hzinho Apareceu aqui De frente pra mim Quer dizer que Ele já está voltando Tá galera Já está de frente pra gente Vamos esperar Ele retomar Retomar aqui A transmissão de FPV E aí eu inicio a gravação de vídeo O bichão chegou a 7.412 metros pessoal Reconectou a 7.200 metros Iniciou a transmissão de vídeo Eu vou iniciar aqui a gravação Vamos ver se ele chega Se ele recebe o comando lá De gravação de vídeo Se ele estiver recebido Vocês já estão vendo as imagens aí Se não A gente tenta novamente Vou mandar aqui o comando Pra iniciar a gravação Vamos ver se ele inicia Iniciou agora Então tá aí pessoal As imagens Infelizmente Ele agora está De frente Meio que de frente Pro sol A ideia aqui era ter Começado a gravar o vídeo Enquanto ele estava De costa Para o sol Mas eu acabei vacilando Mas é isso aí Vocês estão vendo A qualidade de imagens dele Meio que de lado Para o sol Não está tão de frente Também Então tá aí galera X8TL Chegou a 7.400 metros De distância Está agora retornando A 6.690 metros 57% de carga Vamos ver se a FIMI Lança uma atualização aí Para melhorar A potência na transmissão E se você quer ver Um teste de upgrade Na transmissão aqui Testando antenas IAG Defletores Para ver se a gente consegue Melhorar esse sistema De transmissão Comente aí embaixo Deixe seu comentário Que eu posso fazer esse teste Mostrar aqui para vocês Até mesmo Para a gente ter noção Se tem como melhorar Ou não Esse sistema de transmissão Do X8TL Então comente aí Beleza? E aí está galera X8TL No nosso teste de distância Chegou a 7.400 metros Perdeu a conexão Então tive que trazer O garoto de volta Reconectou Quando estava Mais ou menos 7.200 metros E chegou agora Com 25% De carga Pessoal Tinha capacidade Para ir muito mais longe Infelizmente Hoje não deu Quer ver Um teste de upgrade Para a gente tentar Melhorar a transmissão O alcance dele E eu voltar aqui Testar novamente Então comente aí embaixo Que eu venho Faço esse teste Para mostrar para vocês Beleza? Gostou do X8TL? Quer comprar pelo melhor preço? Dá uma olhada aí na descrição O link da melhor loja Vai estar aí Com cupom de desconto Para você aproveitar Quer comprar qualquer outro produto No AliExpress? Dá uma olhada na descrição Entre lá no nosso grupo De WhatsApp Onde eu divulgo Toda semana Os produtos Que estão com o melhor preço Cupom de desconto E quem está lá no grupo Participa E apoia aqui o canal Vai concorrer A um drone top Todos os meses Então vai lá Participe com a gente Eu vou ficando por aqui Espero vocês No nosso próximo vídeo Então até a próxima Valeu!